Fala gurizada, tudo certo? Cara, uns 7 anos atrás eu consegui quebrar o motor de uma moto minha Era uma Intruder 250 Quebrou o cabeçote, na verdade ele trincou E eu insisti em fazer a moto pegar, fiz pegar no tranco Em determinado momento aquela trinca do cabeçote acabou resultando em Sede de válvula quebrada Válvula que acabou sendo pressionada pelo pistão, tomou uma cabeçada E aí aquela sede de válvula que quebrou também, caiu pra dentro do cilindro ali E o pistão moeu, tudo aquilo ali Enfim, imagina a desgraceira E na época, eu sempre mexi na verdade nas minhas motos Sempre, depois de um tempo, eu tinha muito receio de levar em algumas oficinas e tal E eu comecei a mexer E aí cara, eu fazia quase tudo Regulagem de válvula Regulagem de corrente, que é uma coisa bem básica na verdade Troca de óleo, tudo em casa Sempre as revisões basicamente eu que fazia E aí, mas quando quebrou o motor e tal Tinha duas questões né Um pouco era o receio Três questões Um pouco era o receio Eu queria fazer um projeto que eu vi na internet pra aumentar a força da moto, a cilindrada, enfim E um terceiro ponto que era dinheiro Era... na época eu tava meio quebrado de grana E aí mandar fazer isso aí, meio caro Tanto projeto quanto motor né O que que eu fiz? Mas, é... dei uma... dei uma esperada Quando eu tinha... eu tive grana pra comprar as peças pra arrumar o motor Eu peguei e eu mesmo fiz o motor da moto Mas, aonde que eu quero chegar com tudo isso? Bom, um amigo meu, ele tinha esse kit aqui De ferramentas da Tramontina Esse... exatamente esse mesmo kit que eu comprei E esse kit chegou hoje E eu queria comprar esse kit Cara, fazem sete anos Desde quando aconteceu isso Que eu consegui abrir todo o motor da moto Fiz em casa daí né É... abri todo o motor da moto Arrumei o que tinha que arrumar E fechei depois Só que aí esse meu... esse mesmo amigo Ele me ajudou na parte de fechar É... ele me ajudou com... com torquímetro e tal Ele tinha um torquímetro E aí a gente fez lá Me ajudou a montar cilindro Botar os anéis, tudo certinho né E o torquímetro pra dar o torque certinho Mas... basicamente Toda... toda... toda parte de desmontagem e montagem Foi feito com esse kit de ferramentas aqui Exceto, claro, algumas partes que tinham chave Allen Ou caso tenha sharp torques Que naquele motor eu acho que não tinha sharp torques É... aí claro, tem que usar outra... outra chave né Mas... naquele motor eu consegui abrir e fechar ele Todinho com esse kit aqui E aí eu sempre quis ter esse kit Acabava nunca comprando E aí esse mesmo eu decidi comprar E eu vou abrir agora pra vocês verem O que que tem nesse kit de ferramentas Da Tramontina, aquele kit de 22 peças É o... das bocas estriadas Dizem que o sextavado é melhor Que ele encaixa exatamente na cabeça do parafuso Porém ele tava um pouco mais caro E aí eu não quis comprar Comprei o estriado mesmo Vocês vão ver qual é a diferença ali do... Como é que é o estriado E aí vocês vão entender Mas... cara... é um baita kit Consegue desmontar meia moto com isso aqui Isso aqui, um jogo de Alien, um jogo de Torx Desmonta... eu acho que toda tua moto Então... comprei E aí agora eu vou abrir pra... pra vocês verem O que que... o que que nós temos aqui Comprei pelo Mercado Livre Esse é da Dutra Máquinas Madeira que faz... madeira eu acho que tem parceria com eles Faz... faz propaganda deles Mas comprei deles por acaso, na verdade Porque... era o lugar mais... Era o lugar mais barato Que entregava mais rápido Frete grátis, zaz, zaz E aí... comprei deles mesmo Bom... vou abrir o kit Ele vem com essa maletinha Essa maletinha é bem resistente É uma maleta de plástico Mas é um plástico duro, bem resistente Que... cara... dá pra tu levar Levar pros lugares Dependendo se tu vai viajar de carro Quiser levar ela Bom... enfim... é uma maleta bem... bem resistente Dentro E aí aqui nós temos o kit Ela vem com essa... com essa espuminha E cara... basicamente Uma catraca Bem resistente É um material bem robusto Que tu olha assim e vê que tem qualidade A catraca, ela é bem legal Tu... tu... tu muda aqui, ó Tu... tu aperta pra tirar A... eu vou até mostrar aqui, ó Consegue... Pra um lado Pro outro E ela fica presa, ó Se tu aperta em cima Sai A boca aqui... Uma coisa interessante falar sobre a... Sobre... sobre esse kit aqui é o seguinte, ó Ele vem com a catraca E ele vem com... Extensores, né? Aqui tem o extensor Esse aqui é um pouco menor E vem com esse cara aqui O ideal Quando for dar pressão Na... em algum parafuso Em alguma coisa A pressão Pra tirar Ou pra botar o parafuso O ideal é que seja feito Com esses caras aqui, ó Que legal que eu não consigo nem botar direito o negócio no lugar Ah, ele é um... ele entra meio na pressão mesmo Ó... Quando for... Fazer força No parafuso Tanto pra botar quanto pra tirar O ideal é fazer com Essa parte aqui, ó E não com a catraca Por quê? A catraca Ela tem... Deixa eu botar aqui de volta O ideal é não fazer muita força com a catraca Porque ela tem um mecanismo aqui dentro Pra ter essas funcionalidades aqui e tal E... Se tu... Faz muita pressão na catraca Mesmo ela sendo Bem robusta e tal Bem resistente Acaba quebrando o mecanismo E aí tu perde a... Tu perde esse... Essa funcionalidade que é bem bacana da catraca O que nós temos aqui então, ó É do 8 ao 32 Das chaves, né E tem um... Pula alguns números aqui, ó Eu não lembro exatamente, ó 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 O que eu falei sobre ser estriada É esse detalhe aqui, ó Ela... Ela não tem o formato da cabeça do parafuso mesmo Que seriam seis... Seis partes, né Ela... Ela tem esse formato de... De estrela, enfim Estrela tem mais pernas, mas enfim Ela tem esse formato aqui E aí tu consegue... Facilmente encaixar em qualquer parafuso O lance do estriado do sextavado é o seguinte No sextavado é mais difícil de tu errar a cabeça do parafuso E acabar, sei lá, machucando a boca aqui Ou até mesmo a cabeça do parafuso, né No sextavado ele encaixa exatamente na cabeça do parafuso E é bem mais difícil de tu ter essa escapada Mas, basicamente isso, então Como eu disse para vocês aqui, ó Do 8 ao 32 Cara, dificilmente tu vai precisar de algo muito maior do que 32 Tá? Dependendo um eixo de balança, talvez Mas eu acho que não chega a 32 E talvez a porca do pinhão De 32 Mas, tirando isso O que tem aqui, cara Tu já consegue desmontar quase toda tua moto E aí tem essa maletinha bem da hora Consegue fechar aqui E tem o kit de ferramentas Bom, então é isso, Brizado Queria só mostrar, então, mesmo O unboxing da caixa de ferramentas E mostrar e falar um pouquinho aí Sobre a história que tinha por trás disso, né Ah, uma coisa que é interessante falar Que o material dessa ferramenta é aço cromo vanagy Diz que é mais resistente Não oxida tão fácil e tal Bom, acabei de abrir Vou ver se eu uso agora no final de semana e tal E depois de um tempo eu faço mais um vídeo aí Para fazer meio que um review De utilização dessas chaves Beleza, rapaziada? Então é isso Valeu Até mais